Música Ao viver agora, Jamosco e Vinícius! Quem quer fazer assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando Eu sempre era boa, me sinto pra valer Mas pro amanhã eu tô com a cara pra bater Se eu te peço um beijo, nada vai vencer Tira um beijo, vou com o seu prazer Jogando pra cima e bala Eu tiro o seu amor, seu carinho, eu tiro tudo Essa mão machuca e destrói o meu mundo Eu não quero mais ficar sozinho, só pra lá Eu não quero mais ficar sozinho, só pra lá Vem, 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 vem! Ei, Música Beijo, me liga Eu toco dia a noite, te encontro na saída Ei, Música Beijo, me liga Eu toco dia a noite, te encontro na saída Eu toco dia a noite, te encontro na saída Eu toco dia a noite, te encontro na saída Eu toco dia a noite, te encontro na saída Eu toco dia a noite, te encontro na saída Eu toco dia a noite, te encontro na saída Que faz parte do nosso coração Coração a todo mundo, parabéns! Valeu gente, forte abraço! Coração a todo mundo, parabéns!